Terça-feira teve bola rolando, viu? É, Copa do Brasil e Libertadores, e é claro que a gente aqui do Lei Agora traz todas as informações pra você. Vamos começar falando da Libertadores da América, porque o Fluminense jogou no Maracanã contra o Serro Portenho e venceu por 1x0. Gol do Fred, o Fluminense que já tinha vencido o jogo de ida lá no Paraguai, agora tá classificado pras quartas de final da Libertadores. É mais um clube brasileiro aí que está nas quartas e vai encarar agora o Barcelona de Guayaquil lá do Equador. Então o Fluminense aí classificado na Libertadores. Pela Copa do Brasil também teve jogo, viu? O Grêmio recebeu em Porto Alegre o Vitória da Bahia e venceu por 1x0. Gol do Jean Pierre, o Grêmio já tinha vencido o jogo de ida da Copa do Brasil, né, pelas oitavas de final, por 3x0 lá em Salvador. E agora em Porto Alegre só teve a manutenção, venceu mais uma e tá classificado agora pra próxima fase da Copa do Brasil. Falando nisso, tem mais quatro jogos hoje, viu? O Vasco recebe em São Januário o São Paulo, precisa correr atrás do prejuízo. O Atlético Goianiense recebe em Goiânia, o Atlético Paranaense também perdeu no jogo de ida. O CRB de Alagoas recebe em Alagoas o Fortaleza, que também perdeu. Então o CRB precisa correr atrás do prejuízo pra tentar a classificação. E fechando aí essa rodada, o Bahia, lá em Salvador, vai receber o Atlético Mineiro. O Bahia também perdeu no jogo de ida. Então os times que perderam no jogo de ida vão agora jogar em casa e precisam de um bom resultado se quiser avançar. Claro, todos os resultados desses jogos a gente traz aqui no leiaagora.com.br pra você. Obrigado. 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 Obrigado.